E para falar sobre o Comitê Estratégico Soja Brasil e principalmente sobre o desafio da produtividade, a gente recebe Marcelo Abbe, que é engenheiro agrônomo, é um dos membros fundadores do comitê e também diretor de marketing desse desafio aí que envolve produtores de soja de todo o Brasil. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui, completando esse ano 10 anos de desafio na prática, né? Como é que foi a evolução dos números, tanto na questão da produtividade média e também na evolução desses produtores de soja que decidiram participar, melhorar a sua eficiência em campo? Marcelo, muito obrigado, principalmente pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho do SESB. É um projeto que começou há 10 anos e hoje, com certeza, traz muita felicidade para a gente, vendo todo o resultado que a gente está alcançando nesses 10 anos. Respondendo a sua pergunta, quando nós começamos 10 anos atrás com o primeiro desafio, nós tivemos os resultados que ficavam em torno aí de 85, 87 sacos por hectare. Foi feito com um grupo menor de pessoas, né? Nós convidamos até para testar o modelo do desafio. Na verdade, é um concurso de produtividade, mas o conceito, ele vai bem além disso aí. E durante esses 10 anos, nós tivemos gratas surpresas. No segundo ano, nós já tivemos um produtor em Paraná que já produziu mais de 100 sacos, 108 sacos por hectare. Numa época onde a produtividade média era em torno de 40, né, a 10 anos. A gente não está falando em incrementos tecnológicos, simplesmente no manejo que ele deu. Exatamente. Foi fantástico. Então, ele trouxe alguns conceitos e quebrou aquela ideia que, inicialmente, o produtor tinha muito receio de falar, produzir acima de 100 sacos. Então, nós conseguimos comprovar que todo o processo, ele tem muita credibilidade, a auditoria é feita por empresas externas. Isso mostrou que era possível sonhar muito mais. Quer dizer, no segundo desafio, ele já estava produzindo o dobro, praticamente o dobro, mais que o dobro da média nacional. Isso certamente chamou muita atenção e nos motivou a seguir em frente com isso. E olhando os últimos 10 anos, está claro, né, nos anos seguintes, produtividades acima de 100, 110, 120, até na safra retrasada, a gente teve um resultado bem próximo de 150 sacos, 149 e alguma coisa, né, bem próximo de 150 sacos, que nós estamos falando praticamente quase três vezes a produtividade média nacional. O que chama atenção e que mostra que é importante que a soja tem um potencial gigantesco, que o produtor, ele não pode estar acomodado a ficar feliz produzindo 50, 55 sacos. Nós não queremos que todo mundo produza 150 sacos. A gente sabe que isso é o tópico. O que a gente quer é provocar o produtor para que ele olhe para dentro da sua fazenda e tente explorar o máximo possível da sua área. A gente está começando um novo desafio, né, inscrições abertas de 20 de outubro até 20 de janeiro do ano que vem. E como é que o produtor tem que se preparar, se for a primeira vez, para também participar desse grupo e tentar melhorar a produtividade dos seus talhões? Claro. Ele está aberto para todos os produtores, né, e convido você, produtor, que esteja nos assistindo aqui, para que você participe dessa jornada de construção de aumento de produtividade no país. Porque nós só vamos conseguir aumentar a produtividade, né, quando tivermos muitas, muitos produtores participando juntamente com a gente. Isso é muito importante. E o processo é muito simples, né, você entra no site do SESB, né, a sugestão é que você leia todo, todas as regras do desafio, né, como participar, como se preparar para isso aí. No mesmo site do SESB tem todas as informações dos últimos desafios. Se eu quiser conhecer o que esse ganhador, né, dos quase 150 sacos fez, entre lá dentro, tem todas as informações, o passo a passo, o que ele usou de material, né, de variedade, o que ele usou de defensivo, o que ele usou de prática agrícola. Então, tudo detalhado lá. E aí, pode ser um primeiro modelo para você seguir e se, é o que todos nós desejamos, que vocês aumentem a produtividade da soja na sua área comercial. Como é que surgiu, SESB, esse encontro aí há 10 anos? Vários profissionais ligados ao agro, buscando inspiração no exterior, principalmente? É, exato. É uma equipe multidisciplinar. Nós temos agrônomos, nós temos dinheiros, nós temos administradores, economistas, biólogos. Cada um traz uma área de conhecimento diferente, trazendo então uma multidisciplinaridade muito grande para o comitê, que faz ele estar bem completo olhando todas as áreas. Área técnica, área econômica, área de conservação e preservação. Então, essas áreas juntas, elas trabalharam em cima do que é o desafio hoje. E aí, surgiu a ideia da gente realmente, como é que a gente pode chamar atenção e como é que a gente consegue provocar e mobilizar produtores no Brasil? Falando que nós temos vários municípios, várias regiões distintas. Como é que fazer isso? Aí nós fizemos um grupo dos membros fundadores. Foi para os Estados Unidos, foi conhecer algumas entidades, conhecer alguns produtores e conhecemos algumas iniciativas que tinham nos Estados Unidos com relação a alguns concursos regionais. Nós olhamos para aquilo ali e falamos, poxa, esse pode ser um modelo, a gente ajusta para o modelo brasileiro e vamos trabalhar com isso aqui dentro. E foi um pouco isso que nós fizemos. Pegamos esse modelo de lá, ajustamos para a nossa realidade, dividimos em regiões diferentes, porque não ficaria tão justo, porventura, um produtor da Bahia, competir com o produto do Paraná, porque solos diferentes, climas diferentes, então nós dividimos por regiões diferentes. E aí, desenhamos o produto que é hoje um grande, diria assim, um grande sucesso de adesão e de credibilidade. Concursos de produtividade, a gente tem outros pelo Brasil. O que que faz o desafio da produtividade ser diferente? Eu acho que o ponto, como eu falei para você, é credibilidade. Credibilidade porque, um, você tem o nome de 25 notáveis, se for falar dessa maneira, pessoas da Embrapa, pessoas de universidades, iniciativas privadas, públicas, então, e as pessoas estão colocando o nome delas ali. E elas não colocaram o nome em cima de uma iniciativa que tivesse algum tipo de problema de credibilidade. E outro ponto é a parte de auditorias. Então, o SESB tem auditorias externas que são ativadas a partir do entendimento que o produtor entende que vai produzir acima de uma certa quantidade de soja, que se eu não me engano, agora é 90 sacos, 90 sacas por hectare. Ou seja, ele sabe que ele vai produzir mais de 90 sacas, vai conseguir colher, ele aciona esse auditor para acompanhar essa colheita. Exatamente. Seja por telefone ou seja por e-mail. Em pouco tempo, o SESB direciona para uma auditoria externa, uma empresa contratada, que vai na área, acompanha a medição da área, acompanha a colheita, acompanha os descontos, para ter então o resultado final de produtividade daquela área. A partir do momento que o produtor na sua região se destaca aí na produtividade, ele se torna um embaixador, ele se torna um porta-voz, ele tem esse compromisso ao longo do ano para levar o conhecimento dele também? Tem, com certeza. Nós levamos os ganhadores para o Fórum Nacional, que é feito uma vez por ano, numa determinada região, onde a gente abre os resultados do último desafio. Depois nós fazemos vários fóruns regionais, muito demandado por várias regiões produtores de soja. Nós levamos técnicos do SESB para abrir os resultados, fazer a discussão, trazer informação. Então, essa é só uma das formas que a gente utiliza para poder fazer essa divulgação dos resultados. No último desafio, 2017-2018, foram 5.500 inscrições, 956 municípios brasileiros, quase 2.000 produtores rurais, ou seja, a gente participando com mais de um talhão. E essas inscrições representam 10% da área cultivada de soja, ou seja, a gente poderia ter uma produtividade de soja bem maior do que a gente tem hoje, das 55, 56 sacas por hectare, por essa experiência? Com certeza. Potencial, como eu falei para você, potencial hoje, os dados oficiais do SESB, 149, quase 150 sacos. Eu tenho a área do desafio para o produtor investir em tecnologia, em conhecimento, testar conceitos e dali tirar para poder trazer para a área comercial dele. Então, se ele conseguir tirar duas, três tecnologias e na área comercial aplicar e conseguir produzir dois, três sacos a mais, para nós já valeu muito ele já ter participado do desafio. Então, como eu falei para você, o desafio é muito mais que um concurso, sabe? É uma ferramenta de transferência de tecnologia. E a gente tem até umas curiosidades, né? Nessa lista de procedimentos, do manejo que ele faz, até a questão da velocidade do trator na hora do plantio influencia nessa produtividade. O que vocês já viram na prática para quem está em casa e não conhece nada de soja, assim? É, isso é um bom ponto. Muitas vezes o produtor, ele pensa que a alta produtividade, ela está conectado com aumento de custo, nem sempre. E esse é um ponto muito importante a deixar claro. O aumento de ganho de produtividade, ele pode estar conectado a pequenos ajustes que ele faz. E esse exemplo que você trouxe, ele é muito feliz. Porque, por exemplo, se ele trazer a velocidade de plantio para em torno de 6, 7 km por hora, ele vai garantir que a semente, ela seja muito bem acomodada no solo. Isso certamente vai garantir que a planta consiga se estabelecer muito melhor. Hoje a gente sabe por questões de logística, por velocidade, por velocidade de acabar o plantio, o produtor muitas vezes ele corre muito e assume velocidade acima de 10 km por hora. Isso, essa pequena diferença de velocidade pode trazer um impacto muito grande, certo? Então, existem N outros exemplos, né? Como escolha da variedade certa, época de plantio, que são fatores que não implicam em custo, né? Mas que tem um resultado muito grande em termos de produtividade. E qual que é a meta de vocês a partir de agora? Existe um número que a gente pode chegar aí? Qual o potencial das áreas agricultáveis aqui no Brasil quando a gente fala em soja? E o potencial, né? O Brasil é o país da soja, né? O potencial de áreas para crescer em áreas, principalmente de pastagem ou de outras culturas é muito grande. E é isso que a soja deve seguir, né? Muito erroneamente falam-se que a soja, ela pode avançar sobre outros biomas, por exemplo, mas ela avança hoje, já tem inúmeros dados que confirmam isso, que ela avança sobre áreas de pastagem. Então, sim, se eu contar áreas de pastagem, eu tenho talvez alguma coisa em torno de 200 milhões de hectares de pastagem, né? Que eventualmente, claro que nem toda pastagem vai virar soja, mas é uma área potencial para que seja expandida. E os nossos desafios, é claro, né? É continuar trabalhando, levando a mensagem, levando as tecnologias e trazendo o máximo possível de pessoas para nos seguir. Não necessariamente no desafio, certo? Mas em todas as outras atividades que nós temos. Como eu falei pra você, o desafio é uma das iniciativas, talvez a mais importante, mas a gente tem outras iniciativas como a rede de pesquisa, onde a gente traz outro nível de pesquisador técnico para poder, então, validar algumas coisas que são trazidas pelos próprios produtores, que são os grandes conhecedores da cultura da soja, né? Bom, e fora isso, nosso papel é garantir que o Brasil esteja muito bem posicionado como um país que produza o alimento para o mundo, porque potencial, clima, nós podemos fazer duas, três, até muitas vezes quatro safras no ano. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial e garantir que a produção seja de maneira sustentável, seja para o produtor, seja para o meio ambiente. E esse que é o objetivo do SESP. Marcelo, muito obrigada, sucesso. E quando tiver o resultado aí do novo desafio que começa agora, a gente quer acompanhar passo a passo também. Será um prazer muito grande. Obrigada, viu? Obrigado, muito obrigado a você. Obrigada pela presença.